Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia, aqui pelo canal Eviva, mensagens e orações. E saiba que é com grande alegria que tenho a sua companhia. A exemplo dos magos, viemos acolher e adorar o Salvador da humanidade. A solenidade deste domingo, a manifestação do Senhor, nos faz conhecer a glória de Cristo. A qual se manifesta como luz na vida de homens e mulheres que se abrem aos planos divinos. E também se põe em busca da unidade, justiça e paz. E o Evangelho deste domingo, dia 5 de janeiro, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo, todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois, os enviou a Belém, dizendo, Ide e procurai obter informações extras sobre o menino. E quando o encontrar, diz, Avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinha visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Neste domingo, celebramos a solenidade da manifestação do Senhor. E mais uma vez, somos colocados diante da rica e abundante palavra de Deus, que nos ilumina para as nossas reflexões, para celebrarmos a manifestação de um Deus, que se revelou na história como luz do mundo, para guiar a humanidade em direção à terra prometida. E o evangelho de hoje nos traz a visita dos reis magos a uma casa onde se encontrava Maria, José e o seu filho Jesus. Entre eles, eram Melchior, Baltazar e Gaspar, sábios pagãos e que moravam em países diferentes e se encontraram por causa de uma brilhante estrela. Baltazar, partira do Golfo Pérsico, sonhou com uma criança que lhe disse, Quando você me ver na estrela, a hora da alegria estará próxima. Segue essa estrela que ela lhe trará a fé. Melchior, para Tio de Ur, terra dos caldeus, teve uma visão. No fundo de uma taça, estava uma estrela brilhante e uma criança deitada. E a criança dizia, Quando você me ver na estrela, a hora da alegria estará próxima. Segue essa estrela que ela lhe trará a paz. Gaspar partiu de perto do mar Cáspio e todos sofriam porque quase não chovia. O rei Gaspar ia sempre ao rio junto com o povo para rezar e pedir chuva. E teve uma visão no fundo de um poço que estava seco, de uma estrela brilhante e uma criança deitada. E a criança dizia, Quando você me ver na estrela, a hora da alegria estará próxima. Assim, queridos, seguindo a estrela, se encontraram em Jerusalém. Mas lá não viram mais a estrela. Então saíram, perguntando onde estaria o rei dos judeus que acabara de nascer. Chegaram então até o rei Herodes. Dos sumos sacerdotes, foram avisados que o menino havia nascido em Belém. Pois assim estava escrito na profecia. E em seguida, Herodes pediu aos magos que ao voltarem da viagem, dissessem a ele onde o menino estava, pois queria matá-lo. Os magos então seguiram novamente a estrela que os levou até Belém, onde nasceu o menino Jesus. E reconheceram, queridos, naquele menino, o rei da justiça, adoraram e lhe ofereceram presentes. E os reis magos, queridos, aderiram ao projeto de Deus, a salvação a partir do pobre e não dos poderosos e violentos. E a figura dos reis magos representam toda a humanidade. E eles ofereceram ao menino como presente, ouro, incenso e mirra. O ouro, quer expressar o reconhecimento do poder, régio de Jesus. O incenso, a confissão da sua divindade e a mirra, o testemunho de que ele se fizera homem para a redenção do mundo. E avisados em sonhos por um anjo que Herodes queria matar o menino, os magos voltaram para casa por outro caminho, rompendo assim com Herodes e Jerusalém. Assim, queridos, todos nós, como os reis magos, nos deixemos transformar pela luz de Cristo. Ele espera a nossa visita, que o adoremos, que o nosso encontro com ele nos transforme, nos torne homens e mulheres melhores, que ofereçamos a ele o que temos de melhor. Jesus é o verdadeiro rei que deve ser procurado e adorado por toda a humanidade. E ele acolhe a todos que a ele recorrem. Que pelos reis magos guiados por uma estrela, Deus revela seu filho Jesus a todos nós, para que o aceitamos e o acolhamos como nosso rei e salvador. Purifiquemos então o nosso coração para irmos a Jesus, para nos encontrarmos de verdade com ele. Busquemos dentro de nós a estrela que nos mostra o caminho, a fim de que nos encontremos forças para levar adiante a missão de tornar nosso mundo mais humano, mais justo, mais fraterno, mais alegre, em paz e com muita fé. Por isso, peçamos ao Senhor que ele nos faça seguir o mesmo itinerário percorrido pelos magos e nos coloquemos a caminho. Que a luz da estrela de Belém nos conduza ao encontro do menino Deus e após esse encontro, possamos também nos seguir por um outro caminho, o caminho da conversão, o caminho da santidade, o caminho de uma vida nova. e como os magos, ajoelhemos diante daquele que nasceu para nós e está nos braços da sempre Virgem Mãe de Deus. Possamos também oferecer-lhe os nossos dons, não mais ouro, incenso e mirra, mas a nossa decisão de segui-lo até o fim, fazendo sempre a sua vontade. Amém? Muito obrigado pela companhia e não se esqueça, queridos, de deixar o seu like, o joinha neste vídeo, pois assim o YouTube recomenda a outros irmãos e irmãs a também acompanharem a Palavra de Deus. E para quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e venha fazer parte dessa grande família evangelizadora. E que você tenha um excelente domingo, um grande abraço e fique com Deus.